E aí, galerinha, aqui é o Ramboclips trazendo mais um Riat pra você E hoje é o canal parceria, aparecendo aqui na tela, o link vai estar na descrição Deixe o likezão aí, comenta aí também, viu? Então, bora pro Riat Minha motivação sempre foi um ideal, mas dentro do exército não tive o que eu quis Fui um agente do extermínio em Chiva, mas eu juro que eu não darei todo esse país E vocês gerem meus subordinados até o final, mas impedir a morte de Jules não conseguiu Eu vou exterminar todo o pecado capida, vejo uma tempestade suja dentro de mim Chove-se Toda sua luxúria eu posso carbonizar Círculo de transmutação na luva chama gera No final só pedra filosofal não resistirá Se você não pode morrer pra sempre eu vou te queimar Forrar esse poder que para mim foi passado Verdadeiro inimigo na capital infiltrado Mesmo que tirem meus piões, pistola em combate Até muito cedo para um check-mark Soldados seguindo ordens tão desiguais Até mesmo um herói é um vilão em dias de paz O dever me chama Não me perdoe pelo que eu vi O alquimista da chama Eu vou mudar esse país Se isso é o maquete, então eu não vou perder Mesmo sem minha visão, o futuro eu posso viver Daqui na nossa terra não caia mais sangue Eu vou me tornar um filme Rymel Stang Oh, yeah Enigma Rymel Stang Eu tô de volta Mesmo que nada eu possa fazer Não perco o jogo Sem raciocínio, um alquimista morrer Ainda me movo Eu juro vão me tornar o líder Então resolvo Acima de todo ser eu fio rar Pelo meu povo Mesmo de longe eu comando soldados Yeah É um golpe de estado Todos vocês ainda somos soldados Yeah É um dia jurado Isso é para honrar todos aqueles que for Só tem uma ordem que devem seguir Eu vou Me responda e fecha Você cometeu esse assassinato Eu só precisava dar confirmação para queimá-lo Foi você quem matou o meu amigo Não foi fredoso com ele, então eu não serei contigo Mais um líder pensa em parir Não pode ir a ir acender Isso nunca foi o que eu quis Igual a ele ser Apenas isso me parece um maçom Sou plausível Usarei esse ódio como combustível Chama que sai pela minha mão Se acende pela paz Mesmo sendo por ódio Sego pela fúria ou sem minha visão Aqueles que me seguem são quem serão meus olhos Não preciso enxergar o futuro Se eu puder o tocar Pela paz desse país inteiro Eu vou liderar Eu vou liderar Eu vou liderar Bem pessoal o vídeo acabou Espero que tenham gostado Se gostaram não esqueçam de deixar seu like Se inscrever no canal e ativar as notificações Bem é só isso Falou E fui Tchau 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 Tchau